Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado, autor do blog Quero Passar em Concursos. Olha só, depois de muitos pedidos, finalmente, em janeiro de 2019, foi lançada a assinatura ilimitada do curso Estratégia Concursos. De acordo com os diretores do curso, esse produto será uma verdadeira revolução na área de cursos online para concursos. Mas será que isso é verdade? Será que a assinatura ilimitada da Estratégia Concursos realmente vale a pena? É um bom investimento ou é apenas propaganda enganosa? Eu quero que você saiba que eu já perdi muito tempo e dinheiro com cursos que não valiam a pena. Mas depois de muito errar, finalmente, eu aprendi a analisar os cursos, fiz um investimento certeno e fui aprovado e nomeado em um tribunal federal para um cargo que paga o salário inicial acima de 10 mil reais. Por isso, hoje eu sei diferenciar o que é um curso que vale a pena do que é aquilo que é propaganda enganosa. E como eu não quero que você também perca dinheiro com cursos que não valem a pena, eu passei os últimos dias analisando a fundo a assinatura ilimitada do Estratégia Concursos. E nesse vídeo eu vou revelar para você, de forma rápida, sem enrolação e sem esconder nada, como funciona a assinatura ilimitada, quais são os pontos positivos, os pontos negativos e, no final, também vou dar a minha opinião sincera. Vale a pena ou não fazer o plano de assinatura ilimitada do Estratégia Concursos? Depois de assistir esse vídeo até o final, você vai acabar com essa sua dúvida de uma vez por todas e não vai mais correr o risco de fazer investimento em produtos que não valem a pena, beleza? Mas antes de começar, eu já te peço, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal. Outra coisa, gostou do vídeo? Clica no joinha, dá um like para você, é uma coisa simples, é uma coisa rápida, mas para a equipe aqui do canal é muito importante. Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá, que a partir de agora eu vou te explicar rapidinho como funciona a assinatura ilimitada do Estratégia Concursos. É o seguinte, é como se fosse uma Netflix dos concursos públicos. Por quê? Porque você vai pagar um valor fixo e aí você terá acesso a todos os cursos do Estratégia Concursos que já estão lá no site, são mais de 5 mil cursos, e também aos novos cursos que vierem a ser lançados durante o prazo de validade da sua assinatura. Esse valor fixo que você vai pagar, você pode pagar no boleto bancário, mas aí tem que ser à vista, ou dividir no cartão de crédito em até 12 vezes, sem juros. Existem dois tipos de planos lá, dois tipos de assinatura, a assinatura de um ano e a assinatura de dois anos. Mas Guilherme, o que muda? Qual é a diferença entre elas? É somente o prazo de duração? Não. Também tem diferença no conteúdo. O plano de dois anos, ele é mais completo. Por quê? Porque além de incluir todos os cursos do Estratégia Concursos, ele também inclui o passe estratégico. O que é o passe estratégico? São cursos em PDF voltados para revisão. Por quê? Porque é um PDF mais enxuto, mais resumido e mais objetivo. Um PDF que vai direto ao assunto. Como que funciona a elaboração desse PDF? Os professores do Estratégia fazem uma análise estatística das bocas examinadoras, descobrem aquilo que mais cai em prova e, com base nessa análise, eles elaboram o PDF que traz somente aquilo que realmente cai na prova. O PDF sem enrolação vai direto ao assunto, direto ao ponto e, por isso, é um PDF mais curtinho, PDF resumido e destinado à revisão. Outra coisa, além de teoria resumida, esse PDF também traz centenas de questões comentadas. Ou seja, ferramenta muito poderosa para você realizar suas revisões. Então, plano de dois anos, além dos cursos ilimitados, do acesso limitado a todos os cursos, também inclui esse diferencial que é o passe estratégico, que é uma ótima ferramenta para revisões. Agora, vamos saber que a partir de agora eu vou te falar quais são, na minha opinião, os pontos positivos da assinatura ilimitada do Estratégia Concurso. Vamos lá, que agora eu vou te falar quais são, na minha opinião, os pontos positivos da assinatura ilimitada do Estratégia Concurso. São os seguintes. Primeiro, é um plano muito completo. Por quê? Além de ter acesso ilimitado a todos os cursos estratégicos, você também recebe alguns adicionais, alguns produtos que vêm junto com a sua assinatura. Quais são? Mapas mentais, simulados inéditos, monitorias ao vivo e diárias, fórum de dúvidas e o passo estratégico no caso da assinatura de dois anos. Segundo ponto positivo, variedade de cursos. São mais de 5 mil cursos para diversas áreas, como bancos, tribunais, fiscal, policial, enfim, tem para todo gosto. Há uma variedade de cursos imensa. Terceiro ponto positivo, na minha opinião, economia, custo-benefício. Por que eu estou te falando isso? Se você vai prestar mais de um concurso público, você economiza se fizer um plano assinatura ilimitada. Porque se você tiver que comprar os cursos separadamente, vai sair muito mais caro. Não, se você fizer assinatura ilimitada, não importa, você vai passar durante o prazo de validade da sua assinatura de um ou dois anos, você vai ficar tranquilo. Não vai ter mais que colocar a mão no bolso sempre que um novo edital for publicado. Você não vai ter que comprar os cursos separadamente, vai estar tudo lá na sua área do aluno. Então, você acaba economizando no final das contas. É só você fazer as contas aí. Vamos lá. Quarto ponto positivo, na minha opinião, download ilimitado do material em PDF. Você pode baixar todos os materiais em PDF de todos os cursos para o seu computador, para você poder levar e estudar onde e quando quiser. Quinto ponto positivo, visualizações ilimitadas das videoaulas. Não tem limite, você pode assistir as videoaulas quantas vezes quiser. Sexto ponto positivo, acesse a um fórum de dúvidas. Você tem, como você tem acesso a todos os cursos de estratégia, você pode tirar dúvidas com todos os professores lá no fórum de dúvidas. E sétimo e último ponto positivo, garantia de satisfação o seu dinheiro de volta. Esse, para mim, é um dos mais importantes. Por quê? Porque o seu risco de perder dinheiro é zero. Funciona assim, se no prazo de até 30 dias após a compra você não ficar satisfeito, achar que a assinatura ilimitada não valeu a pena, é simples. Pede o seu dinheiro de volta que os caras devolvem. Beleza? Então, são esses os pontos positivos. Agora, não sai daí que também vou ter que te falar que nem tudo são flores. Também tem pontos negativos. Para fazer uma análise sincera e imparcial, eu também tenho que te falar que, na minha opinião, a assinatura ilimitada da estratégia do curso tem alguns pontos negativos. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro, não inclui todos os cursos. É isso mesmo. Alguns cursos específicos não fazem parte do pacote. Quais cursos são esses? Anota aí. Cursos para carreiras jurídicas. Guilherme, o que é carreira jurídica? Vamos lá. São os cursos para magistratura, ministério público, defensorias públicas, procuradorias e delegado de polícia. Esses cursos não fazem parte do pacote. O pacote também não inclui cursos para Enem, exame do AB e CFC, cursos para diplomacia, cursos de discursivas com correção. Também não inclui o serviço de coaching para concursos e o serviço de elaboração de recursos de questões de prova, beleza? Esses cursos e serviços não fazem parte do seu pacote. Segundo ponto negativo, na minha opinião, garantia, satisfação ou seu dinheiro de volta. Tem algumas regras, algumas restrições que você precisa saber dessa garantia. Para você ter direito a 100% da devolução do seu dinheiro, você não pode ter baixado para o seu computador, no prazo de até 30 dias após a compra, mais de 30 PDFs. Baixou mais de 30 PDFs para o seu computador? Eles devolvem o seu dinheiro? Sim, mas não devolvem tudo. Então fica atento a isso. Você não pode baixar mais de 30 PDFs durante o prazo de garantia de até 30 dias após a compra para ter direito a devolução de 100% do valor pago, beleza? Terceiro ponto negativo, você não pode baixar as videoaulas, tá? Ao contrário do material PDF que você tem download ilimitado, no caso das videoaulas, não. Você tem visualizações ilimitadas. Como que é isso? Você pode assistir quantas vezes quiser, mas lá na sua área do aluno, lá no site da estratégia. Você não pode pegar essas videoaulas e baixar todas elas para o seu computador. Não, não pode, beleza? Quarto e último ponto negativo é a renovação automática. Quando estiver terminando o prazo da sua assinatura, que é de um ou dois anos, você tem que entrar em contato com a estratégia e falar, ó, eu não quero renovar. Se você não quiser renovar, entra em contato e fala, não quero renovar, porque se você fizer, não fizer isso, haverá renovação automática. Então, toma cuidado com isso, beleza? Então, esses são, na minha opinião, os quatro pontos negativos da assinatura ilimitada da estratégia concurso. Agora, não sai daí que eu vou te dar a minha opinião sincera. Afinal, diante de tudo que a gente viu nesse vídeo, vale a pena ou não assinar o plano assinatura ilimitada da estratégia concurso? Chegou a hora de dar a minha opinião sincera. Afinal, vale a pena ou não fazer o plano assinatura ilimitada da estratégia concursos? Eu penso que sim, vale a pena se você for prestar mais de um concurso público. Por quê? Porque se você tiver que comprar os cursos separadamente, vai sair mais caro. Então, o custo-benefício desse plano é bom porque você acaba economizando. Imagina, você vai prestar três concursos durante um ano. Se você comprar esses cursos separadamente, vamos supor, cada um em custo de qualidade, custa mil reais, por exemplo. Você vai gastar um, dois, três mil reais. E não. Então, assim, vai sair mais caro se você comprar separadamente, entendeu? Então, o custo-benefício do plano é bom. Imagina você passar um ou dois anos, tranquilo, sem ter que colocar a mão no bolso, sempre que um novo edital for publicado. Saiu o edital, o curso já vai estar lá na sua área do aluno, o curso já vai estar garantido. Então, você não vai gastar mais nada com o curso durante um ou dois anos. E isso é uma tranquilidade. Você vai focar apenas em estudar, não vai ter a dor de cabeça, tem que ficar arrumando dinheiro para comprar novos cursos, sempre que um novo edital for publicado. Então, o curso compensa, na minha opinião, do ponto de vista econômico, se você for prestar mais de um concurso público durante um ou dois anos, beleza? Agora, sobre outro aspecto também que eu acho que vale a pena, é qualidade, cara. A gente está falando aqui do curso que é campeão de aprovações, que lidera as aprovações para os grandes concursos. A gente não está falando de qualquer curso. Olha a qualidade material que você vai ter acesso. Você vai ter acesso a toda a estrutura do Estratégia Concurso. Vai estar tudo ali na sua área do aluno. Olha a riqueza, a quantidade de material que você vai ter em mãos, entendeu? Se você souber usar isso, você vai ter tudo que você precisa para ser aprovado em qualquer concurso público. Ali na sua área do aluno está tudo disponível. Então, a gente está falando de um dos melhores cursos da área para concursos do mercado. Então, assim, não é qualquer curso. É um curso que vale a pena o investimento. Foi o curso que, lá atrás, eu investi depois de muito gastar dinheiro com cursos que não eram de qualidade. Eu comprei alguns cursos de Estratégia Concurso. Eu estudei pelo material de Estratégia Concurso. E hoje, eu estou aqui enquanto eu gravo esse vídeo, enquanto eu estou falando para você, eu estou aprovado com um cargo garantido, com um bom salário, uma boa carreira e com a minha estabilidade, entendeu? Então, eu não estou te indicando essa assinatura porque, ah, lindo, porque é maravilhoso. Não, é porque eu sei, eu conheço o curso por dentro, sei que o curso é de qualidade, beleza? Então, por esses aspectos, custo-benefício e também pela qualidade do conteúdo que você está acessando, é que eu penso que sim, que vale a pena. Mas, eu vou lembrar que sempre não custa reforçar. Não gostou do curso? Se você não concordar comigo, não gostar do curso, não ficar satisfeito, peça o seu dinheiro de volta, porque isso também me deixa muito tranquilo. Para recomendar a assinatura é que oferece garantia de satisfação ou o seu dinheiro de volta, então o seu risco é zero e isso me deixa ainda mais tranquilo para dizer que sim, na minha opinião, vale a pena você fazer essa assinatura, beleza? Vou deixar aqui embaixo o link na descrição, logo aqui no começo da descrição vai ter o link, se você quiser conhecer os planos de assinatura ilimitada, vou deixar o link aqui embaixo, é só clicar que você vai ter acesso direto à página do Estratégia do Curso, onde estão os planos de assinatura ilimitada, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo, não esquece, clica no joinha, dá um like se você achar que esse conteúdo foi útil para você, se achar que eu te ajudei de alguma forma, clica no joinha, dá um like, isso é muito importante para a gente aqui do canal, beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço, tamo junto e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho